Olá, povo de Deus, quarta-feira, 4 de outubro de 2023, São Francisco de Assis, 26ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Neemias 2, de 1 a 8, e Lucas 9, 57 a 62. Era o mês de Nizã, no 20º ano do rei Artaxerxes. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me, Por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração? Fiquei muito apreensivo e disse ao rei, Que o rei viva para sempre. Como o meu rosto poderia não estar triste, Quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais, E suas portas foram consumidas pelo fogo. E o rei disse-me, O que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, Eu disse ao rei, Se for do agrado do rei, E se o teu servo achar graça diante de ti, Deixa-me ir para a Judéia, A cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, Afim de que possa reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentara, Perguntou-me, Quanto tempo vai durar a tua viagem, E quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data de regresso, E ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei, Se parecer bem ao rei, Sejam-me dadas cartas Para os governadores de além do rio, Para que me deixem passar, E até que cheguem à Judéia. E também uma carta para Asaf, Guarda da floresta do rei, Para que me forneça madeira de construção Para as portas da cidadela do templo, Para as muralhas da cidade, E para a casa em que vou morar. E o rei concedeu-me tudo, Pois a bondosa mão de Deus me protegia. Quando nos deparamos com o livro de Neemias, Temos a sensação exata de continuidade Do livro de Esdras. Aliás, antigamente eram chamados De primeiro e segundo livro de Esdras. Mais tarde, para dar destaque a Neemias, Grande personagem da época, Deu-se o nome de Neemias Ao segundo livro de Esdras. Em Neemias encontramos narrativas Sobre a construção da muralha, O repovoamento do Jerusalém, Aliança e Reformas e a Festa das Cabanas. Nosso texto revela o Neemias, Meio acuado, com medo de incomodar O rei Artaxerxes. Ele tinha um cargo de confiança Que dependia do favor pessoal do monarca. Cargo profundamente inseguro, Pois o seu ocupante podia cair De uma hora para a outra. O rei Artaxerxes era conhecido Como imprevisível e volúvel. A cena que temos supõe relações Bastante familiares do súdito Com o soberano. A primeira frase do rei Poderia ser interpretada Como demonstração de interesse Ou como reprovação. Neemias ficou apreensivo, Portanto, Pareceu-lhe que se tratava De uma reprovação. Nas respostas De Neemias, Tanto o nome da cidade Quanto a questão da muralha É omitido. Somente na lista De construções a serem erguidas É que Neemias menciona A intenção de construir muralhas. A bondade do rei É entendida como fruto Da proteção de Deus a Neemias. Lucas 9, 57, 62 Enquanto Jesus e seus discípulos Caminhavam, Alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei Para onde quero que fores. Jesus lhe respondeu As raposas têm tocas Os pássaros têm ninhos Mas o filho do homem Não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro Segue-me. Este respondeu Deixa-me primeiro Ir enterrar meu pai. Jesus respondeu Deixa que os mortos Enterrem seus mortos. Mas tu vai anunciar O reino de Deus. Um outro ainda lhe disse Eu te seguirei, Senhor. Mas deixa-me primeiro Despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe Quem põe a mão no arado E olha para trás Não está apto Para o reino de Deus. Continuamos com Jesus No capítulo 9 de Lucas Percorrendo a terra dos judeus. Três casos de pretensos Os seguidores de Jesus No texto de hoje Cada qual com sua situação existencial. O primeiro se apresenta a Jesus E lhe diz Ei, de seguir-te Para onde quero que fores. E Jesus respondeu-lhe As raposas têm tocas As aves do céu têm ninhos Mas o filho do homem Não tem onde reclinar a cabeça. O segundo é convidado Por Jesus ao seu seguimento. E este lhe diz Deixa-me ir primeiro Sepultar meu pai. Jesus disse-lhe Deixa que os mortos Sepultem seus mortos. Quanto a ti Vai anunciar o reino de Deus. E o terceiro Não sabemos se ele se apresentou Ou por Jesus foi convidado. Este diz a Jesus Eu vou seguir-te, Senhor Mas primeiro Permite que me despeça Da minha família. E Jesus respondeu-lhe Quem olha para trás Depois de deitar a mão ao arado Não é apto para o reino de Deus. Lucas não identifica Os três interlocutores de Jesus Mas Mateus nos diz Que um era um escriba E outro um discípulo. Nem em Mateus Nem em Lucas Temos as réplicas Dos interlocutores. Aceitaram ou não As exigências do seguimento? Fica para nós a certeza De que o anúncio do reino é urgente E não dá para postergá-lo. De fato, Dentre as condições Para o seguimento de Jesus Está o saber De discernir Em meio a tantas urgências O que verdadeiramente É essencial na vida. Isso é importante Para não cairmos Naquilo que Paulo falava Aos tessalonicenses. Tem muita gente Ocupada Em nada a fazer. Outro critério Para o seguimento de Jesus É o despojamento. De fato, Quem muito tem Gasta o tempo Administrando seus bens E pouco tempo Lhe resta Para o reino. Isto é, Para o cuidado Gratuito De quem Verdadeiramente Dele precisa. E a outra condição Que Jesus Coloca Para ser Seu seguidor É a decisão. A convicção. Ou seja, Colocar a mão no arado E olhar o campo A sua frente E não se voltar Para trás. Jesus Não fazia média Com ninguém Para aumentar Seus seguidores. Ainda que fossem Poucos Deveriam ser Despojados Decididos E sabedores Do que é Essencial Na vida. Será que Estamos Preparados? Hoje Celebramos São Francisco De Assis Homem que soube Discernir Muito bem O que devia Ser essencial Em sua vida O que era Urgente Para ser feito. Filho de Pedro E dona Pica Bernardoni Francisco Nasceu Entre 1181 E 1182 Na cidade De Assis Itália. Depois de uma Juventude Riqueta E mundana Voltou-se Para uma vida Religiosa De completa Pobreza Fundando A ordem Mendicante Dos frades Menores Mais conhecidos Como franciscanos Que renovaram O catolicismo De seu tempo Foi Sepultado No dia 4 de outubro De 1226 E Menos De dois Anos Depois O Papa Gregório IX Foi Pessoalmente Para Assis Para canonizá-lo O que Aconteceu Em 6 de julho De 1228 Um beijo No seu coração Deixão